Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário a casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu? E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre é sempre Por um tris Ai, ai Diz quantos desastres tem na minha mão Diz se é perigoso a gente ser feliz Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a sina da atriz? Se ela um dia despencar do céu? E se os pagantes exigirem-lhes? E se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Na sua vida? Amém. Olha...